Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram. Banca CESP, TCE 2018 Mariana, servidora pública aposentada, reingressou no serviço público após verificação em processo de que não subsistiam os motivos determinantes da sua aposentadoria. Nessa situação, o retorno de Mariana ao trabalho configura A alternativa correta é a letra D. Se junto à médica oficial declarar insubsistente o motivo da aposentadoria por invalida, o servidor aposentado pode retornar à atividade por meio da reversão. Art. 25 Banca CESP, FF 2018 No caso em que a demissão de servidor público estável for invalidada por sentença judicial, ocorrerá letra A, recondução, letra B, reintegração, letra C, reaproveitamento, letra D, reversão ou letra E, regressão? A alternativa correta é a letra B, reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Banca CESP, Instituto Rio Branco, 2016 Sendo as leis estaduais inferiores às leis federais e, portanto, a elas subordinadas, os conflitos entre ambos os tipos de lei são resolvidos pelo critério hierárquico. Questão errada Não há hierarquia entre leis federais, leis estaduais e leis municipais. Todas estão no mesmo patamar hierárquico. Eventual conflito entre lei federal e lei estadual será resolvido avaliando-se a repartição constitucional de competências. Banca CESP, DPU, 2016 Para que direitos e garantias expressos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil sejam formalmente reconhecidos no sistema jurídico brasileiro, é necessária a aprovação de cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros. Questão errada Qualquer que seja o rito de aprovação, o Tratado de Direitos Humanos será formalmente reconhecido no sistema jurídico brasileiro. O rito de aprovação influencia somente na posição hierárquica do tratado. Assim, caso o Tratado Internacional de Direitos Humanos seja aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, ele terá equivalência de emenda constitucional. Por outro lado, se for aprovado pelo rito ordinário, terá status supralegal. Banca CESP, TRE, 2015 Embora a aplicabilidade do direito à educação seja direta e imediata, classifica-se a norma que assegura esse direito como norma de eficácia contida ou prospectiva, uma vez que a incidência de seus efeitos depende da edição de normas infraconstitucionais, como a de implementação de programa social, que dê concretude a tal direito. Questão errada O direito à educação não é norma de eficácia contida, mas sim norma de eficácia limitada. Para a incidência de seus efeitos, é necessária a edição de normas infraconstitucionais e da implementação de políticas públicas. Artigo 5º, parágrafo 1º, Constituição Federal de 88 As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Banca CESP, advogado Telebras, 2015 As normas constitucionais de eficácia contida têm aplicabilidade indireta e reduzida porque dependem de norma ulterior para que possam incidir totalmente sobre os interesses relativos a determinada matéria. Questão errada As normas de eficácia contida têm aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. Sua eficácia não é reduzida. Esta é uma característica das normas de eficácia limitada que só produzem todos os seus efeitos após regulamentação. Banca CESP, cargo técnico, contabilidade 2018 Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item subsequente. O objeto de estudo da contabilidade são as entidades econômico-administrativas, o que inclui as instituições com fins sociais. Item errado O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Observação O item refere-se ao campo de aplicação da contabilidade, as aziendas. Banca CESP, cargo técnico, contabilidade 2018 Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item subsequente. A análise de balanços não é considerada uma técnica contábil, tendo em vista que foi formulada e desenvolvida no âmbito da administração financeira. Item errado A análise de balanços é sim uma técnica contábil. Técnicas contábeis, escrituração, demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis, análise de balanços e auditoria. CESP 2019, TJ Santa Catarina, cargo juiz O inquérito policial, por consistir em um procedimento indispensável à formação do píneo delícte, deverá acompanhar a denúncia ou a queixa criminal. Questão errada O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal, o que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada, mesmo sem o inquérito policial prévio, desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação, que seriam a prova de materialidade e os indícios de autoria. CESP 2019, cargo juiz Não poderá haver restrição de acesso com base em sigilo ao defensor do investigado, que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no IP, no que diga a respeito ao exercício do direito de defesa. Item correto A questão se baseia no teor da súmula vinculante nº 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplos aos elementos de prova que, já documentados em procedimentos investigatórios, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mas, é importante ressaltar que o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. CESP 2017, TRF1, técnico judiciário Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias, contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Item errado A prisão não precisa ser necessariamente a prisão preventiva. Pode ser, por exemplo, prisão temporária ou em flagrante. O prazo de 10 dias, por ser um prazo material, é contado a partir do próprio dia da prisão. Banca CESP 2017, TRF, cargo técnico judiciário Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas diligências. Item correto O arquivamento do inquérito policial por falta de base para denúncia não faz coisa julgada material, podendo a autoridade policial proceder a novas diligências. Mas isso só poderá ocorrer caso a autoridade policial tenha notícia de prova nova na forma do artigo 18 do CPP. Observação Apesar de aparentemente incompleta a assertiva, o CESP entendeu que a afirmativa está correta. Banca CESP 2017, TRF, cargo oficial de justiça O arquivamento do inquérito policial determinado por autoridade judiciária competente, a pedido do Ministério Público, com fundamento na atipicidade da conduta, por fazer coisa julgada material, obsta seu desarquivamento em razão do surgimento de novas provas. Item correto A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja o surgimento de novas provas. CESP Câmara dos Deputados 2012 Uma rede local LAM é caracterizada por abranger uma área geográfica, em teoria, ilimitada. O alcance físico dessa rede permite que os dados trafeguem com uma taxa acima de 100 Mbps. Item errado A LAM é caracterizada por abranger uma área geográfica bastante limitada. A UAM seria uma rede que não possui uma abrangência geograficamente muito definida. Observação O alcance físico de uma rede local não tem relação com a sua taxa de transmissão de dados. É possível ter redes locais com taxas acima de 100 Mbps. Banca CESP Anatel 2009 Uma rede residencial de computadores que atende aos moradores de uma residência e está conectada à internet, por meio de acesso à DSL, denomina-se PAM. Questão errada Trata-se de uma LAM A PAM atende a uma única pessoa e geralmente está conectada via Bluetooth. Banca CESP Polícia Militar 2018 O emprego do acento gráfico nas palavras DOI, SÓ e NÓS justifica-se pela mesma regra de acentuação? Regra específica dos monossílabos tônicos terminados em ditongo aberto, SÓ e NÓS. Regra geral dos monossílabos tônicos. Observação, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. São regras diferentes. Banca CESP BNB 2018 Os vocábulos TRAS, E, E, NÓS recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Item correto TRAS, E, E, NÓS estão na regra geral dos monossílabos tônicos. Banca CESP PRF Agente Administrativo 2012 O triângulo de sinalização deve ser posicionado a alguns metros do automóvel acidentado. A correção gramatical do texto seria mantida se no trecho posicionado a alguns metros o termo A fosse substituído por A. Item errado O triângulo de sinalização deve ser posicionado a a distância de alguns metros do automóvel. O A só deveria ser usado se expressasse tempo decorrido ou distância decorrida. Banca CESP, Polícia Federal, Cargo Papiloscopista 2018 Julgue o item quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Vale dizer, a possibilidade de se usar essa técnica tem a ver diretamente com a existência de registros dentários. Item errado Item errado A ver é verbo Para dizer que algo possui relação com alguma coisa ou pertinência, usamos a ver A possibilidade de se usar essa técnica tem a ver diretamente com a existência. Banca CESP DP em 2013 Ex-presidiário, condenado a mais de 100 anos de prisão por assalto à mão armada e homicídio, Luiz Alberto Mendes Jr. teve uma vida que renderia um belo filme de ação. Mas o protagonista decidiu tomar outro rumo, dedicou-se à literatura e hoje é um autor de sucesso. Julgue o seguinte item Mantenha-se a correção gramatical do período ao se substituir Condenado a mais de 100 anos, L1, por Condenado a mais de 100 anos. Item errado A é verbo e indica tempo decorrido Não pode ser substituído por A O contrário também é verdade Aqui temos A ligando o tempo à palavra condenado Esse tempo de condenação ainda vai decorrer Então, substituir por A causaria erro ortográfico Porque não há como presumir pelo texto que haja ideia de tempo decorrido Banca CESP 2019 Policial Rodoviário Federal O artigo 1º do Código Penal Brasileiro Dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina Não há pena sem prévia cominação legal Considerando esse dispositivo legal Bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes Julgue o item que se segue O Presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência Pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime Desde que a aplicação da pena agravada Ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional Item errado Pelo princípio da reserva legal Derivação do princípio da legalidade Somente lei em sentido estrito Pode criminalizar condutas e culminar penas Sendo vedada a criação de tipos penais Ou agravamento de pena Por meio de, por exemplo, medida provisória Banca CESP 2018 Polícia Federal Perito Criminal Federal A fim de garantir o sustento de sua família Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas Para posteriormente revendê-los Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda Em determinada praça pública de uma cidade brasileira Pedro foi surpreendido por policiais Que apreenderam a mercadoria E o conduziram coercitivamente até a delegacia Com referência a essa situação hipotética Julgue o item subsequente O princípio da adequação social Se aplica à conduta de Pedro De modo que se revoga o tipo penal incriminador Em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito Item errado O STJ simulou entendimento afastando a possibilidade De aplicação do princípio da adequação social A conduta de expor à venda CDs e DVDs pirateados Trata-se de conduta típica prevista no artigo 184 Parágrafos 1º e 2º do CP Banca CESP 2015 TJ Cargo Juiz Depreende-se do princípio da lesividade Que a autolesão, via de regra, não é punível Item correto O princípio da lesividade diz Que uma conduta só pode ser penalmente relevante Quando afeta bens jurídicos de terceiros Causando, portanto, lesão a alguém diferente do próprio indivíduo De maneira que a autolesão Lesão a bens jurídicos próprios Não pode ser considerada crime Banca CESP 2015 TJ Cargo Juiz Depreende-se da aplicação do princípio da insignificância A determinado caso que a conduta em questão É formal e materialmente atípica Item errado O reconhecimento da insignificância da conduta Implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica Ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime A tipicidade formal, mera correspondência do fato à norma penal proibitiva Permanece íntegra Banca CESP 2016 TCE Cargo Auditor A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal É correto afirmar que Conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima O direito penal somente deve ser aplicado Quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes Para garantir a paz social Decorrem de tal princípio A fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal Item correto O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso Ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes Banca CESP 2019 TJ Juiz Substituto Nas disposições penais da Lei Geral da Copa Foi estabelecido que os tipos penais previstos nessa legislação Tivessem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014 Considerando-se essas informações É correto afirmar que a referida legislação é o exemplo de lei penal Letra A Excepcional Letra B Temporária Letra C Corretiva Letra D Intermediária A alternativa correta é a letra B Neste caso, há um exemplo clássico de lei temporária Que é uma lei cuja vigência é pré-determinada Ou seja, a lei possui o prazo de validade pré-estabelecido Motivo pelo qual, atingido o prazo A lei sai do mundo jurídico naturalmente Sem que haja necessidade de sua revogação por outra lei Se você está estudando para concursos E anda desmotivado ou sem materiais de qualidade Entre para a nossa comunidade no Telegram E receba materiais gratuitos Como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas Além de muitas dicas para a sua preparação Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo E se inscreva no nosso planeta Acesse o link do grupo na descrição do grupo no Telegram